Assunto nem informa o se o presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes, da jornalista Cira, a fãn lança uma comunicação e o Parlamento Nacional, segundo a Né. Aniceto relata, e a parte simona a diploma refere, rodejala a publicação e a jornal da República. O orçamento retificativo é a categoria TOLO. Há no fundo de contigência, fundo do Covid-19, no fundo de infraestrutura Né, há muito que tocam atos nem recém. Não é aprovado e o Parlamento Nacional, e agora o RONULO recém-tolo foram abrir TINAN Né. Fátima Pereira, Elugayo, GMN.